Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases más E é bom para fazer as fases más Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Gostou 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 Legenda Adriana Zanotto